Boa tarde, presidente Egídio. Cumprimentar também você que nos acompanha através da TVL, das redes sociais. Quero aqui também cumprimentar o vereador José Vitor Item, que assume por 30 dias. Seja bem-vindo. Dizer também à comunidade que na próxima segunda teremos uma agenda junto, na comunidade do Grande Garcia. É isso, esse é o nosso papel. Agora é trabalhar pela nossa comunidade. Bom, um dos assuntos que eu trago nessa tarde ou adeus a Bruno Covas. Gostaria até que o Ari colocasse a foto do ex-prefeito de São Paulo. O PSDB e o Brasil perde uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças. Depois de lutar bravamente contra o câncer, ele nos deixou prematuramente neste dia 16. Deixa conosco um exemplo do trabalho pelo bem comum, do esforço para transformar e melhorar a defesa permanente da democracia, da liberdade e do respeito. Deixa também a certeza que é possível fazer política sem ódio. Fazer política falando a verdade. Também faleceu na noite dessa segunda-feira. Eu gostaria que o Ari colocasse a foto do ex-governador, ex-senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina. Cacildo Maldaner no MDB e na política catarinense. Cacildo será lembrado como um político realizador de diálogo fácil e, principalmente, conciliador, informou o partido em nota. Gostaria também de trazer, nesta tarde, a posse da nova diretoria da Associação de Moradores da Rua Ararangá. Gostaria que o Ari até colocasse a foto, onde reeleito o atual presidente, Otacílio Almeida, o Maninho, e sua vice-presidente, a senhora Almides Ramos. Teve também a participação do Kleber, presidente da Associação da Uniblan, e toda a comunidade, inclusive assessora da vereadora Silmara, Josiane estava representando a vereadora, o assessor do vereador Ivanats, Jais, o Beto Tribés, representante também do deputado Ismael. Então, várias representações participando deste ato importante no sábado, onde teve a posse da nova diretoria aqui da Associação de Moradores da Rua Ararangá. Gostaria de destacar também as agendas no final de semana, por toda a Blumenau. Gostaria que o Ari até colocasse a primeira foto do dia da cuca, tanto na sexta-feira como no sábado, ali, a presença do pastor Nilo, da Igreja Luterana. E a próxima foto é a feijoada no canto do rio. Aí são as cucas ainda. Aí a feijoada do canto do rio, no sábado, ao meio-dia, a vereadora Silmara, e também participando do churrasco lá da Vila Topava, a foto com o intendente índio, o Milton Bé, acompanhado do nosso amigo Claudino Boas, uma pessoa muito querida. E também, no sábado, estive participando também, prestigiando os amigos ali do Campo da Ponte Preta, o Ayrton, que foi intendente distrital do Grande Garcia, onde estivemos participando e prestigiando o nosso esporte amador, sempre foi o nosso lema, sempre ajudando a nossa comunidade a valorizar o esporte. E também, quero destacar, nesta manhã tive a oportunidade de participar da reunião aqui no plenário desta casa, conduzida pelo nosso vereador alemão da Lumetal, que aqui, pela primeira vez, é a reunião permanente da Defesa Civil, essa reunião parlamentar, onde o vereador Alexandre Matias também participa, vereador Adriano Pereira, vereador Almir. Fico muito feliz em poder participar desse momento importante, é onde a nossa primeira visita será, é conhecer os DIC, eu não tenho conhecimento, eu creio que não sou eu, mas alguns vereadores que fazem parte dessa frente parlamentar, será importante, e os demais vereadores também tiverem interesse em participar dessa agenda positiva, dessa frente parlamentar de defesa civil aqui na Câmara de Vereadores. Então, fico muito feliz em participar desse momento, para poder passar para a nossa comunidade, olhando também as dificuldades da nossa comunidade, sempre pensando na prevenção e manutenção. Presidente, seria isso nesta tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.